Muito boa noite. É uma grande alegria você estar com a gente aqui na nossa IBNU. Estamos nessa noite começando essa live, uma live muito especial já que a IBNU está muito comprometida diretamente com a área de missão e você é muito bem-vindo para acompanhar a gente porque nossa comunidade está diretamente relacionada com o fato do que a gente não quer ter a missão centrada na igreja, mas a igreja centrada na missão. E hoje nós temos um convidado muito especial e para que a gente possa caminhar e na nossa live de hoje eu vou pedir que a nossa irmã Suzy Lee, que é a pessoa que serve a Deus aqui na área ligada à missão na IBNU, que ela apresente o nosso convidado dessa noite e ela vai falar um pouquinho mais aí sobre a nossa realidade aí. Vamos lá, Suzy, diretamente aí na nossa conexão aqui na IBNU, na live de missão. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E hoje eu vou apresentar para vocês um amigo assim de muito tempo, né, Zé? O Zé da Água, lá do sertão de Piauí. E aí ele vai contar um pouco. Primeiro, as pessoas devem estar se perguntando, Zé, por que que você é o Zé da Água, né? Qual que é? Que nome tem? Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua família, você aí no sertão, né? Muito bom. Boa noite a todo mundo que está com a gente conectado. Boa noite. Rapaz, eu tenho que falar, boa noite, pastor Luiz Saião. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, ovelha Zé da Água. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar podendo compartilhar aí sobre esse tempo missionário. eu moro aqui no sertão do Piauí, né? Numa cidade chamada Betânia do Piauí, nome muito bacana, Betânia, nome bíblico. E eu estou vivendo em missões desde os meus 21 anos, né? Isso natural de São Paulo, capital, e com 21 anos eu entendi de Deus que eu precisava separar um tempo para aprender algumas coisas específicas de Deus. Então, eu saí de São Paulo, fui fazer um curso de missões em Pernambuco, e desde então nunca mais saí do Nordeste, né? Em 2010, eu vim para o Piauí ajudar no início de uma base missionária da Jocum, na época, e depois de algum tempo servindo nessa base da Jocum, jovens com uma missão, uma missão bem conhecida no Brasil, eu fui convidado por um amigo para visitar o sertão do Piauí. Eu não conhecia o sertão ainda, já fazia alguns anos que eu estava em missão, mas nunca tinha ido para o sertão. Eu morava em Teresina nessa época, e de Teresina até Betânia, o sertão, são 500 quilômetros. É uma viagem meio longa. E aí eu fiz essa viagem, primeira vez, se não me engano, foi em 2012, e, rapaz, quando eu conheci o sertão, Deus falou comigo de forma muito especial, assim, né? Era uma época de uma seca muito grande, uma das maiores secas dos últimos 50 anos, o sertão vivindo em 2012, então a gente viu um cenário aqui muito dissolador, assim, né? Tanto da questão humanitária como da igreja, né? Poucas igrejas, quase nenhuma. E, quando eu cheguei no sertão e vi, fui nas comunidades, eu fiquei impactado porque o que eu estava vendo lá naquele momento eram coisas que eu achei que eu só ia ver, tipo, na África, assim, né? Os cenários, a situação, e eu fiquei muito... Me bateu muito eu ver aquela realidade de pessoas que falavam a minha língua, que não estavam longe de mim, vindo uma situação tão precária em todos os sentidos, né? Então, eu voltei para... Foi uma viagem rápida, foi uma viagem de um dia. Eu voltei para Terezina e Deus me falou uma coisa que eu lembro até hoje, né? Deus me falou assim, como você pode conhecer essa realidade e não fazer nada por esse povo? Eu vi isso muito claro de Deus. Poucas vezes a gente ouve alguma coisa tão clara, assim, nessa vez foi. E aí, como a necessidade era água, então a gente começou a pegar água em Terezina, galões de água, e vinha para o sertão de carro trazer. Na época, a gente não tinha nem carro, a gente alugava um carro, enchia de galão de água e vinha para trazer para o sertão. Como o Betrânio do Piauí... Cada cidade do sertão tem um padroeiro, né? Em Betrânio do Piauí, o padroeiro é o São José, que eles dizem. Então, tem muita gente com o nome José, Zé, né? E para diferenciar, eles sempre colocam o Zé em alguma coisa. Então, aqui a gente tem o Zé do rádio, tem o Zé Sabido, tem o Zé de Afra. E como eu vim trazendo água e também me chamo José, bem rapidamente eu virei o Zé da água, né? Eu gosto muito desse nome. A minha esposa, ela chama Marcelo, o pessoal chama ela de Mar, e ela virou a Mar da Água também, né? Então, a gente começou com esse trabalho de água e foi evoluindo até que eu vim morar aqui. E hoje a gente já está aqui com um trabalho com a igreja, trabalho de transformação social e muita coisa acontecendo. Que legal, Zé. Muito bom aí ouvir o seu testemunho de como é que Deus incomodou, mexeu, né? Agora, vamos lá. Nós estamos aqui ao vivo, né? E essa live vai ficar no nosso canal. O nosso Brasil é grande demais, né? E diz para a gente aí, o Zé da água está onde exatamente? É Nordeste? É Piauí? Como é que é? Que lugar? Explica na aula de geografia do dia. Não só o Brasil é grande, mas o sertão é grande, né? Quando eu morava em São Paulo, a gente tinha o costume de falar que, para cima de Minas, tudo era norte, né? Pois é. Mas tudo é norte, né? Mas tem muitas divisões aqui. Então, a gente está no Nordeste brasileiro, né? E estamos na região do semiárido, mais conhecido como sertão, né? O semiárido não é exclusivo do Brasil. Existem regiões semiáridas na África, na Ásia, em vários lugares do mundo. No Brasil, o semiárido, a maior parte está no Nordeste. Estou num estado que também não é muito conhecido, que é o estado do Piauí, que acho que do Nordeste é um dos estados que o pessoal conhece menos, talvez por não ter um litoral tão extenso e tudo mais. E estou numa cidade do Piauí chamada Betânia do Piauí, que é uma cidade que fica ao centro-sul do estado, muito perto de Pernambuco. A gente é a última cidade aqui, fronteira de Pernambuco. Então, daqui 20 quilômetros, a gente já está em Pernambuco. E eu moro nessa cidade chamada Betânia do Piauí, que é uma cidade pequena, tem uns 7 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade nova, tem um pouco mais de 20 anos de emancipação. É mais ou menos isso. E a situação aí, conta um pouquinho daquela questão do IDH, uma das cidades menos evangelizadas também. Conta um pouquinho. A gente não planejou isso, mas Deus nos trouxe para um grande desafio do Brasil em relação ao evangelho, em relação ao social. Betânia do Piauí, na última pesquisa do IBGE, estava entre as 30 cidades com o menor número de cristãos evangélicos do Brasil, com menos de 5% da população sendo cristã evangélica. Quando eu cheguei aqui, em 2012, a cidade tinha menos de 100 cristãos evangélicos na cidade inteira. A cidade tem cerca de 35 comunidades, que é como se fossem os bairros da cidade, e nenhuma dessas comunidades tinha igreja instalada. E nunca tinha tido, na história das comunidades, uma igreja instalada. As igrejas, que são três igrejas, sempre ficaram no centro da cidade. Então, um desafio enorme para a igreja. E na questão social também, porque Betânia do Piauí é o segundo menor IDH do Piauí, Índice de Desenvolvimento Humano, e está entre os cinco menores do semiárido brasileiro. Então, eu acho, se não me engano, na última pesquisa, 70% das crianças vivem em vulnerabilidade de extrema pobreza. Então, assim, são números que, às vezes, assustam, mas a gente vê como Deus tem feito grandes coisas aqui. Apesar desses números, é um lugar muito bacana de se morar, uma pessoa muito amigável e tal. Se bem que, no começo, não foi tão amigável. A gente entrava na cidade, a polícia parava a gente, no começo, a gente vinha para cá. Mas hoje todo mundo já é amigo. Era o estranho, não é? É, eu fui comprar coisa no mercado, o pessoal não queria me vender, porque eu era crente, no começo. Hoje já está mais bacana o convívio. E hoje como é que está? Desculpa, o Sayon ia falar? Não, não. Uma curiosidade só. Você falou 7 mil, não é? Pessoas, habitantes, não é? Então, você é de fora, você veio de São Paulo com a família e a população, praticamente todo mundo é de lá? Ou tem algumas pessoas de fora? Você é realmente o bicho fora d'água, diferente? Ou como é que é? É, Sayon, a gente tem esse privilégio. A gente é a única pessoa da cidade que mora aqui sem ter família daqui, sem ter nenhum laço aqui. Não tem ninguém que veio de outro estado a morar para cá sem ter familiar ou sem ter... Acontece muito, não é? A pessoa às vezes nasce aqui, pequeno, vai para fora, depois volta. Mas alguém como nós, que veio de fora sem ter nenhum laço, nós somos os únicos. Eu lembro a primeira vez que ele entrou, realmente não tinha ninguém. Como é que chegou? Como é que chegou nessa cidade, especificamente? Eu acredito, sim, que isso foi realmente um Deus movendo muita coisa, sem a gente perceber. Porque, em 2012, como falei, era uma época de seca muito grande. Todo mundo falava da seca. E a gente estava... Eu morava em Teresina, e lá, capital, você não via tanto essa situação. Então, o pessoal começou a pensar, vamos visitar o sertão? Vamos visitar. Mas o sertão é grande, não é? Tem mais de 25 milhões de pessoas, mais de mil municípios. E aí, uma pessoa falou assim, eu conheço uma cidade, chama Betânia do Piauí. Tem um amigo meu, era um professor, não é? Que mora lá. Por que vocês não vão lá? Ele falou, é, se apareceu essa, a gente vai. Então, a gente viajou para cá. Foi uma viagem bem longa. Quando a gente chegou em Betânia, esse amigo dele não estava aqui. Então, a gente teve que acabar conhecendo a cidade para outros meios. Mas a Betânia me marcou muito. Então, mesmo eu indo em outras cidades do sertão, eu sempre lembrava de Betânia. E acabou que foi gerando alguns trabalhos, a gente acabou vindo morar aqui. Mas foi alguma coisa bem do acaso, não foi algo muito planejado, não. Interessante. Zé, e como é que está? Você falou assim, do IDH e tudo. No início, realmente, eu lembro até. Não tinha nenhuma igreja. E hoje, como é que está essa situação? Depois de todos os projetos, os impactos e, né? Todo o trabalho aí, missionário, que eu sei que está muito, muito intenso, né? Como é que está a situação aí? Então, Suzy, quando eu vim para cá, eu vim sozinho na época. Não era nem casado ainda, né? E como eu não tinha casa, o recurso era bem escasso, eu fui morar na casa do pastor, né? E o pastor, o pastor Sebastião, a Suzy conhece, o cara muito bacana, o cara local aqui da cidade, ele tinha começado uma igreja própria, assim, né? Ele se converteu numa outra cidade e veio para cá e começou uma igreja. Fazia já quatro anos. E essa igreja, em quatro anos de existência, não tinha um convertido, né? Então, quando eu cheguei aqui... Só família dele, né? Só família, é. Foi uma experiência muito bacana. É difícil, mas é interessante. Você ir no culto, só tem você e o pastor, né? O pastor pregando para você. Foi assim que a gente começou aqui. E como eu vim morar aqui, então, a gente começou a conhecer o povo, visitar as pessoas. E foi uma coisa que a gente lê a Bíblia e vê aquela ação em atos, né? Das pessoas vendo as pregações, se arrependendo. E é bacana quando você vê isso acontecer na sua frente, né? Então, a gente começou a ver, assim, realmente, as pessoas se converterem a partir de coisas simples. A gente começou a fazer cultos de oração na casa das pessoas. A gente começou a fazer visitas mais intensas, ler a Bíblia junto. E aí as pessoas começaram a ir para a igreja. Lógico que não foi de um dia para o outro, né? Teve um processo, demorou um tempo. E junto disso também, algumas pessoas começaram a conhecer a história do sertão e começaram a visitar aqui a região, né? Então, a gente começou a ter a ajuda de outros missionários que começaram a vir para cá. Então, foi de uma maneira bem orgânica, assim, e bem... Porque o sertão, o pessoal, a maioria é a população rural, né? Em Betrânia do Piauí, 70% das pessoas vivem na zona rural da cidade. Ou seja, vivem no meio do mato mesmo, né? Falando. 30% que vivem na cidade, assim. Então, não tem muito o que inventar. Você tem que meio que conhecer as pessoas e mostrar a Jesus de uma forma verdadeira, assim, que eles entendam. E começou esse processo, né? Então, nesse período aí, pela graça de Deus, a gente conseguiu abrir aí... Foram oito igrejas aqui na cidade, né? Nas comunidades, né? É, a maioria, sete são na zona rural e uma foi na cidade onde a gente abriu, porque, tipo, não tinha igreja, né? Só tinha o Sebastião. E quando eu cheguei aqui, se você juntasse todos os crenças da cidade, estava em torno de umas 100 pessoas, né? Isso segundo o IBGE, a gente fazendo algumas contas com isso na cidade. Hoje, só a igreja que a gente apoia, só a nossa igreja, quando junta as comunidades todas, dá mais de 100 pessoas, né? Que se converteram e que estão caminhando. Então, a gente vê que, pela pregação do evangelho mesmo, as pessoas estão se chegando a Jesus, se convertendo. A gente tem um desafio muito grande, que é formar uma liderança local, né? Para poder... Que esse trabalho tenha uma cara sertaneja e possa se expandir para outros lugares. Mas a gente fica muito feliz porque a gente viu que Deus agiu de forma sobrenatural aqui. Quantas pessoas tem hoje nas igrejas todas, nas sete igrejas aí, mais ou menos? Seu, quando a gente... Agora não dá mais para juntar, né? Porque está nessa questão de quarentena. Até aqui chegou, né? Então está dando uma pausa. Mas quando a gente juntava todo mundo, a gente tentava juntar de dois em dois meses, mais ou menos, dava mais de 100 pessoas, né? Quando juntava todo mundo das comunidades. E tem comunidade que é mais distante, tem outras que é mais perto, mas é mais ou menos esse tanto de pessoa que juntava. Ok. E quais são os projetos que estão acontecendo aqui, que você tem hoje para compartilhar com a nossa turma toda que está sintonizada? Bacana. É, uma coisa que começou junto com a igreja também, eu creio que toda igreja que vive, eu não entendo, acaba caindo nisso, né? Ainda mais vivendo em comunidades carentes. A gente viu muitas situações de carência, vulnerabilidade. Então, junto com o Instituto, a gente começou um trabalho social, transformação social muito grande aqui, né? Que depois virou uma organização chamada Instituto Novo Sertão. Então, pelo Instituto, a gente atende quase 300 crianças e jovens semanalmente com diversos projetos sociais, né? Seja na área de educação, de esporte, na área de geração de renda. Então, a gente atende essa galera e que na região a gente é a única organização que faz esse trabalho, né? E graças a Deus, além de ser uma questão de transformação social, acaba atraindo muita gente para conhecer a Jesus, né? Então, junto com esse projeto de transformação social, a gente tem um projeto de implantação das igrejas nos interiores e de formação de liderança dentro dessas comunidades, né? Porque o nosso sonho como missionário, como missão aqui, é que, a média e a longo prazo, os futuros pastores aqui sejam todos sertanejos, né? Que os missionários que vão alcançar outros lugares saiam de Betrã do Piauí. Então, a gente faz um trabalho de capacitação, estudo bíblico nessas comunidades para que não dependa só do missionário, mas que eles realmente sejam autônomos de também poder pregar a palavra e continuar o trabalho. Conta um pouquinho, Zé. Na verdade, você falar, assim, de esporte ou geração de renda, não dá para saber muito bem exatamente o que é isso, né? Então, conta um pouquinho sobre a escola de futebol, né? Sobre o projeto Meu Mandacaru, né? Conta um pouquinho mais detalhado. Conta, claro. Às vezes parece brincadeira, né? Mas, tipo, em Betrã do Piauí, nunca na história da cidade tinha sido realizada uma escola de futebol. Nunca. E o pessoal ama futebol, qualquer lugar, né? E aí a gente organizou essa escola de futebol, mas com uma questão educacional muito forte, né? Então, se o menino não vai para a escola, se ele tirar nota vermelha, ele não participa das atividades do esporte. Então, quando a gente começou o projeto do esporte, por exemplo, há quatro anos atrás, 60% dos nossos alunos tinham dificuldade para passar de ano. Não conseguia passar, tirava nota vermelha. Era uma nota de repetência muito grande. Então, a gente começou a pegar no pé deles e falar, se você não for para a escola, você não vai jogar bola, você não vai participar do treino, essas coisas todas. Ano passado, em 2019, 93% dos nossos alunos passaram de ano, né? Porque estava essa questão do esporte envolvido. E a escola, a gente até gravou um vídeo, colocou, de vários testemunhos, né? De como os alunos do FuteCertão, chama FuteCertão o projeto, como eles mudaram dentro da escola, né? Por exemplo, uma vez um menino estava na escola, se envolveu uma situação de briga e ele falou assim, olha, eu ia até te revidar o tapa que você me deu, mas se eu me revidar, eu não vou poder jogar bola, então eu vou ficar quieto, eu não vou brigar com você. E a professora, várias vezes, eles contam para a gente que o menino estava fazendo bagunça, ela falou assim, olha, se você ficar bagunçando, eu vou contar para o pessoal do FuteCertão. E os moleques mudam de comportamento, né? Então a gente começou a envolver muito essa parte educacional, porque é uma parte que precisa mudar, né? Na concepção da cidade. E também a questão da geração de renda, que é uma questão muito delicada, né? Porque o pessoal não tem trabalho, acaba não tendo condição de comprar comida, e aí fica numa questão de autocomisseração, olha, eles olham para eles mesmos e acham que não tem condição de fazer nada. Então a gente criou um projeto aí de geração de renda chamado Mandacaru, que produz artesanato com uma cara bem regional, com artigos recicláveis, tecido reciclável, e isso daí vende no Brasil inteiro. Já foi até para Portugal, já, para os Estados Unidos, bem bacana. E também um trabalho de agricultura familiar. Esse mês de maio a gente colheu mais de 300 quilos de verdura e legume que foi comprado por pessoas de São Paulo e doados para famílias carentes da região, né? Então eles plantam, o pessoal compra e o que comprar é doado. Então são trabalhos que a gente, que é uma coisa que a gente viu muito, né? Tipo, a gente era uma comunidade muito carente, falava assim, ah, Jesus é bom, Jesus transforma, e a pessoa às vezes está comendo arroz a semana inteira. Então se você não mostrar Jesus de forma prática para ele, às vezes vira só mais uma religião, né? Então esses trabalhos têm muito esse, objetivo de mostrar o evangelho de forma prática para eles também. Agora, você poderia compartilhar com a gente, você já está há um bom tempo aí, né? E realmente é impressionante porque eu estava até aqui acompanhando, mas olhando o IDH baixíssimo, né? Da cidade, aí na fronteira com o Ceará, um lugar bem complicado, né? E da sua trajetória aí, qual seria a sua experiência mais marcante, assim, que você diria, olha, eu, que Deus fez naquele dia, a situação, que testemunho, assim, digamos, mais forte você pode, pelo menos um dos vários acontecimentos que você viu, uma coisa que vai ficar marcada na história, do seu coração e da sua vida. É, pergunta difícil. Muito bom. Eu não amo. Não, claro, claro. Tem uma situação que sempre me lembra, me lembro muito, né? Tem duas, na verdade, mas uma em relação à igreja, em relação ao evangelho me toca muito. Uma vez a gente recebeu uma equipe de uma igreja de Goiás e eles queriam ir numa comunidade bem afastada, que a gente não conseguia ir muito porque era muito afastado, né? Chamada Serrinha, Serra do Inácio, muito longe, às vezes o carro não chega, difícil de chegar. É, muito difícil. E a gente foi com esses irmãos lá, né? Fomos chegando lá, um lugar também que nunca tinha tido igreja também e a gente chegando lá não tinha lugar para fazer um culto, né? Não tinha lugar específico. Então, o pessoal de um bar cedeu lá o lugar do bar para o pessoal poder fazer um culto. E a gente convidou lá umas pessoas e o pessoal foi fazer o culto lá dentro do bar, né? E quando o pastor começou a falar, uma irmã, uma pessoa lá que a gente não conhecia, levantou e falou, graças a Deus que vocês estão aqui. Ela falou bem alto, assim, graças a Deus que vocês estão aqui. E aí o pastor achou estranho, né? Depois foi perguntar para aquela pessoa, o que aconteceu? Por que você falou isso? Você estava precisando de alguma coisa e tal? E aquela irmã relatou, né? Que ela vivia naquela comunidade e ela só tinha acesso a falar sobre Deus quando ela ia para um outro lugar numa capelinha católica. e nessas vidas que ela ia para a capelinha católica, ela sabia ler, ela começou a ler a Bíblia e começou a ver que aquilo não estava muito certo. Isso, palavras dela, né? Ela começou a ler a Bíblia, começou a ver o que o pessoal estava falando e começou a ver que aquilo não estava muito certo. Então, ela começou a pedir a Deus para que Deus enviasse um crente para a comunidade para que ela pudesse se converter porque ela tinha ouvido falar dos crentes e acreditava que os crentes tinham a palavra verdadeira. E ela começou a pedir aquilo para Deus, né? E naquele dia chegou o pastor pregando. Então, ela vibrou. Graças a Deus porque foi a resposta da oração que ela pediu para que chegasse um crente na comunidade para que ela pudesse se converter. Então, foi uma conversão muito rápida, né? Ela se converteu naquele dia mesmo. Ela virou uma obreira na comunidade foi iniciada uma igreja naquela comunidade ela virou uma obreira e hoje ela é pastora na comunidade da Serra do Inácio e ela tem uma história muito bacana. Então, desses testemunhos assim, para mim foram os mais fortes em relação ao clamor das pessoas em relação a Deus. Legal. Muito bom. Muito especial, né? Muito. Bom, quer contar mais um testemunho? Alguma coisa? Lá do início, acho que uma coisa interessante eu lembro do pessoal segurando o copo d'água, né? O copo sujo, o copo limpo. Eu lembro muito, muito dessa cena e quando você começou a levar água eu lembro que o pessoal começou a falar assim, quem é esse pessoal que traz? Porque ninguém ia lá e quando iam eram ou políticos ou alguém que estava querendo tirar alguma coisa deles, né? Então, isso ficou muito claro, muito forte, marcado na minha memória, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa história. A gente começou um trabalho numa comunidade quilombola, né? Aqui, foi uma das primeiras comunidades que a gente começou a trabalhar e eles tinham muita, muito, muito medo da gente, literalmente, né? Eu me lembro assim, quando a gente começou aí naquela comunidade, as pessoas diziam que a gente ia roubar as crianças para poder roubar os órgãos das crianças, né? Só surgiu uma história assim e eles ficaram com muito medo. Até um dia que a gente estava lá, eu não sei quem foi, chamou o líder regional dos quilombolas para falar com a gente. o cara veio de outra cidade para nos interrogar perguntando por que a gente estava lá. Então, tinha uma aversão muito grande, assim, tinha um medo mostrado com fofoca muito grande. E a gente passou um bom tempo, assim, quase um ano indo lá e essas barreiras. No dia que a gente colocou lá o sistema que eles tinham um poço, mas a água era salgada, né? Então, a gente colocou um sistema que purificava a água, deixava a água boa, que é o desalinizador. foi muito bacana porque a comunidade... Primeiro que eles não acreditavam que isso era possível, né? Quando a gente falou assim, a gente vai fazer essa água ficar boa. Não, isso não é mentira, isso é mentira, isso não vai acontecer. A gente vai, a gente vai. Quando chegou lá, e me lembro até hoje, tinha um caninho, começou a sair a água do caninho, e eles pegaram um copo, colocaram embaixo, beberam, e viram que a água era boa. a primeira coisa que uma mulher da comunidade me virou, eu falei assim, nessa época não era Zé da Água, ainda, né? Ela falou, seu Zé, quanto que a gente vai pagar para tomar essa água? Eu falei, não, essa água é de vocês, a gente trouxe você, ela vai ficar aqui. Aí, a partir daquele dia, a visão da comunidade para a gente mudou, mudou completamente, né? Eles se abriram para poder ouvir o evangelho, tanto que naquela comunidade foi a nossa primeira igreja implantada, foi lá, né? E é uma igreja que hoje já tem um obreiro local lá, já tem uma pessoa da comunidade que se converteu e já faz os cultos locais lá. Então, essa questão da água foi uma questão que marcou muito, né? Até hoje a gente acaba trabalhando com isso ainda, mas marcou muito como que abriu o coração das pessoas em relação ao evangelho. E nessas igrejas que têm sido formadas, né? Quantos obreiros você tem? Pastor, obreiro, e como é que esse pessoal adquire conhecimento, como é que eles se formam, como é que eles estudam para poder servir o povo de Deus aí? Então, foi um outro movimento que aconteceu aqui. A gente começou a trabalhar no sertão e algumas pessoas começaram a visitar, a conhecer e a virem para cá também para servir como missionário, né? Então, foi se juntando outras pessoas de outras cidades para apoiar o projeto. Então, hoje a gente tem um grupo missionário aqui que deve ter em torno de umas 15 pessoas que atuam na cidade exclusivamente nessa questão de missões. e aí a gente se divide para que cada um abrace uma parte das comunidades, né? Então, tem um cronograma aí de atividades e cada missionário acaba abraçando uma parte porque os as comunidades são distantes, então, tipo, na terça-feira é o dia da comunidade A. Aí o missionário vai lá, faz treinamento, faz evangelismo, faz o culto, aquela coisa toda. Então, a gente divide a nossa equipe para poder atender essas comunidades. E, graças a Deus, tem dado certo, né? Tem conseguido expandir, mas, como eu falei, o nosso objetivo é que os próximos missionários, obreiros, sejam pessoas da cidade, não pessoas que vêm de fora, né? Mas pessoas locais que vão continuar o trabalho. E da cidade não tem obreiros ainda? Ou tem alguns? Temos, temos algum, né? Temos, a gente deve ter em torno de uns dez obreiros das locais da cidade, mas nenhum é pastor ainda, assim, né? Nenhum é ordenado ainda. Como se perguntou a questão de estudo, né? Como que a gente faz estudo com eles, a gente acaba usando muitos materiais que a gente pega da internet, a gente usou bastante o Rota 66 com ele, eu lembro que, na época, a Suzy nos cedeu alguns CDs, alguns livros, a gente usou bastante com ele, esse material, e a gente vem pegando esse tipo de material para poder fazer com a galera, né? E formar a liderança local aqui. Muito bom. Suzy, tem mais questões aí? Pode falar. Acho que as últimas, né? Ou não? eu queria saber, assim, Zé, agora, principalmente com você estar com a equipe, estar um pouquinho mais avançado, quais são os desafios que você tem hoje no trabalho missionário aí? Suzy, a gente achou que não ia afetar tanto, né? Mas essa questão da pandemia afetou muito o nosso trabalho aqui, né? Porque, por exemplo, aqui em Betânia teve três casos, né? Confirmados. O leito de UTI mais próximo aqui fica numa cidade a 200 quilômetros daqui. Essa cidade chama Picos, né? E nessa cidade só tem, se eu não me engano, dez leitos de UTI que abrangem 40 municípios. Parece brincadeira, mas é a realidade. Então, se pegar um... se a pandemia crescer aqui é uma questão que a gente não tem nem ideia de como vai acontecer. Então, por exemplo, a gente já está há dois meses sem conseguir fazer culto no interior, né? E essas pessoas de interior, de zona rural, são pessoas que prezam muito essa questão do relacionamento, né? Eles não conseguem, por exemplo, no interior não tem internet, não pega telefone, não dá para fazer um culto online. Então, a gente está com desafios agora que a gente não tinha antes, né? E que a gente está precisando pensar. Um desafio que a gente tem como missão, eu acho que não só no sertão, e eu acho que já falei isso aqui, mas qualquer missionário tem isso, é realmente a gente poder ter uma liderança local fortalecida, né? O sertão tem um linguajar próprio, né? O sertanejo tem uma cosmovisão própria. Então, não adianta a gente pegar às vezes uma cosmovisão de São Paulo ou um jeito de pensar de São Paulo e trazer para cá que não dá certo. A gente está num processo de criar uma igreja sertaneja, né? Porque a igreja que muitas vezes chega aqui é uma igreja que tem muitos costumes da cidade grande. costumes de vestimenta, costumes do louvor, costumes da pregação e chega aqui e não dá certo. Por isso que quando você chega no sertão, cidade do sertão, a igreja evangélica tem poucas pessoas, porque são igrejas que foram implantadas por pessoas que vieram de cidades grandes e que têm uma mentalidade que não é uma mentalidade sertaneja. Então, o desafio que a gente tem é de implantar uma igreja sertaneja que esteja com a cara do sertão e que vai se expandir pelo pessoal local, né? Eu acho que isso é um desafio que todo missionário que está em outro lugar tem esse desafio. E agora, com a questão da pandemia, é de como a gente vai atingir a zona rural que não tem internet, que não tem telefone, sem colocar o pessoal em risco. Confesso que a gente não tem essa resposta ainda, mas estamos pensando e fazendo algumas ações em relação a isso. a questão social do sertão é uma questão também muito grave, porque, para o sertanejo viver, muitas vezes, numa questão de extrema pobreza, eu digo extrema pobreza, é de realmente passar fome, é de não ter comida, essas coisas, eles acabam ficando muito vulneráveis a qualquer corrente de pensamento. Tipo assim, quem der mais, eu vou junto. Então, uma em Deus está básica, eu sou crente. Ah, minha em Deus está básica, eu sou católico. eu sou de outra religião. Isso dificulta quando você precisa formar uma liderança firme, porque as pessoas acabam sempre mudando de pensamento. Então, você ter uma igreja forte no sertão sem ter trabalhos de transformação social relevantes, eu acho que não vai acontecer. Então, você precisa trabalhar, como a gente diz, do evangelho integral e forma bem coesa. e é um desafio, porque a gente tem pouca estrutura aqui. A gente não tem faculdades, a gente não tem escolas, a gente não tem estrutura para fazer capacitações muito grandes, então, a gente precisa se virar com poucas coisas. Mas, para mim, é muito nítido como Deus tem agido de forma sobrenatural aqui, traído pessoas para apoiar, tocar do coração de muita gente, mas os desafios estão aí para a gente poder pedir sabedoria a Deus e avançar. Mas, é, o pessoal está sintonizado, está acompanhando, né, a gente, como é que a gente que está de fora, o pessoal da IBNU, quais seriam assim as necessidades, ele diz, olha, se a gente tivesse uma ajuda nisso, seria vital. O que é melhor? é melhor um grupo fazer uma viagem para ir? É melhor o pessoal investir em uma determinada área? Qual que é, assim, o tipo de contribuição maior, né, que a gente da IBNU e os desdobramentos dos nossos contatos aí podem abençoar o que Deus está fazendo aí no interior, no sertãozão do Piauí? Bacana. É, a IBNU já é uma parceira muito grande nossa aqui, né, nossa, muita coisa já aconteceu a partir da IBNU aqui, eu sou um resultado disso, né, e essas viagens missionárias, elas sempre trazem muito crescimento para a igreja, né, principalmente pelos contatos que são feitos, então a gente é sempre, quando alguém quer ajudar de forma mais próxima, a gente sempre fala para o pessoal, vem conhecer, porque quando você conhece, pelo menos uma vez, você tem um pouco mais de autoridade para poder compartilhar depois, né, e também acaba fazendo contato com pessoas que às vezes você pode continuar mesmo de forma de longe. Então, as viagens missionárias para a gente têm sido muito bacanas, assim, né, e essa questão da formação da liderança local aconteceu muito, muito pelas viagens missionárias, a Suzy, principalmente, teve viagens missionárias de treinamento de liderança e foram muito produtivas aqui, né, então quem às vezes tem o desejo de apoiar, eu convido para fazer uma dessas viagens que vai ser algo muito rico, tanto para quem vem como para quem está aqui, é uma coisa bem bacana. E nas questões das contribuições, a gente tem esses projetos sociais que a gente realiza, tem lá o canal do YouTube, o canal do Instagram do Instituto do Novo Sertão, que vira e mexe, a gente está colocando informações de projetos novos, por exemplo, agora a gente está levando internet para uma comunidade rural inteira, então a gente vai colocar internet para mais de 50 pessoas na comunidade rural, né, e foi um irmão da IBNU que ajudou com os equipamentos para que isso se tornasse realidade, então a gente tem diversos projetos, talvez se for falar todos detalhados aqui vai ficar algo muito longo, mas se a pessoa quiser conhecer, é só entrar lá no nosso Facebook, Instagram, o YouTube e dar uma olhadinha lá, se tiver dúvida manda recado pelas redes sociais e a gente vai conversando, mas eu acredito que toda, todo, todo dom, todo serviço, todo recurso pode ser empregado aqui no Sertão, né, só talvez entender a forma, mas tudo é sempre muito válido. muito bom. Suzy, tem mais alguma pergunta? Alguma questão? Não, eu só queria, assim, eu sou testemunha, né, eu conheci o Zé desde o, assim, antes dele ir para as missões, né, a gente fez uma, eu levei ele para uma viagem missionária com os adolescentes, né, e, assim, na verdade eu vejo muito a mão de Deus e eu louvo muito a Deus por tudo que ele tem feito, realmente tenho visto milagres lá, né, quando eu fui ainda a primeira vez para o Sertão, não tinha absolutamente nada, era o Zé sozinho e ele ainda levava galão de água, né, depois levava caminhão-pipa, né, e depois começou com os desalinizadores, enfim, e, assim, testemunhar isso tem sido muito, muito edificante, muito desafiador também, eu queria, assim, realmente desafiar as pessoas que estão assistindo aí, que vão assistir, que conheçam os projetos mais a fundo, se interessem realmente em contribuir com seus dons, né, e o Zé, ele pode conversar e ajudar, porque ele é muito empreendedor, isso é muito legal, que o Zé tem uma visão bem diferente e eu acho que um dos trabalhos que ele tem feito e uma das coisas que eu não esqueço também é, eu lembro que num lugar onde a gente foi pela primeira vez, cada missionário fazia o seu trabalho e às vezes há anos, e ninguém se falava, né, então, assim, às vezes a coisa não andava, o Zé falou, não, sabe o que eu queria, Suzy, fazer uma reunião com todo mundo e juntar as pessoas aqui para caminharem juntos e de repente a gente fazer a sinergia, né, dar certo e o trabalho missionário fluir melhor, né, e isso para mim é um, é um, assim, é um dom especial que Deus deu, né, então eu queria que as pessoas pudessem orar, né, ver se você realmente é tocado por essa necessidade, falar com o Zé e estar em contato com o Zé, a gente tem todos os contatos e contribuir da forma que você pode, né, seja indo, seja financeiramente, seja, ou até alguma necessidade muito específica, né, Zé, que surgir aí, né, então é um desafio aí para as pessoas. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Última palavra aqui, Zé, obrigado, Suzy, muito bom testemunho, né, do que Deus fez aí durante esse tempo. Zé, o pessoal que mexe com missão geralmente não bate bem na cabeça, né, é um maluco, é verdade, é verdade. Se envolve com o ministério, e aí eu vou dizer o seguinte, você sai de um centro urbano com toda estabilidade, toda, é o lugar para onde todo mundo procura ir, né, que é uma cidade grande como São Paulo, uma megalópole, e vai para um lugar onde as necessidades e a carência são predominantes, né, e aí você vai e depois leva esposa com família, né, e aí quando a gente faz um negócio desse, né, a coisa pesa, né, então a pergunta bem assim direta, você não se arrepende, você não pensa atrás, puxa, podia ter ficado lá no bem bom, né, tranquilo, também estava servindo, vale a pena esse esforço para se dedicar a um tipo de gente que nem as lideranças mais definidas do país, no nível político, se preocupam tanto, o que você pode dizer para a turma toda que está nos acompanhando? Boa pergunta, você. Quando eu saí de São Paulo, eu era bem novo, eu tinha 21 anos, né, e quando eu decidi vir para cá, eu tinha muitas dúvidas, né, justamente sobre isso, né, será que eu estou arruinando meu futuro, porque tive que sair do trabalho, essa questão financeira pesou muito na época, então na época eu tinha muitas dúvidas, tinha muito medo de dar errado na época, né, quando você é novo, você acaba tendo muitos receios de tomar uma decisão errada que vai prejudicar seu futuro, mas Deus me deu muito, eu pensei no início muitas vezes em desistir e Deus me deu muita força para dar os próximos passos, né, e já se passaram mais de 10 anos, passa muito rápido, passaram mais de 10 anos dessa decisão, e hoje, né, hoje eu estou aqui em Betânia, casado, tenho dois filhos, e quando eu olho para trás, eu vejo que essa decisão foi uma das melhores que eu fiz na minha vida, né, eu me arrependeria amargamente se não tivesse tomado essa decisão, não foi a decisão mais fácil, claro, não foi a mais fácil, mas sem dúvida foi a decisão que eu acho que me trouxe mais perto de Deus e me fez viver as coisas mais incríveis que eu já vivi na vida, então, sem dúvida nenhuma, acho que não tem como comparar quando você toma uma decisão baseado na palavra, né, mesmo que os frutos não venham tão rápidos, é bacana quando depois de dez anos você olha para trás e fala, poxa vida, Deus é Deus, Deus é Deus mesmo, né, então, tem sido bacana. É, louvado seja Deus, acho isso importante, porque a nossa sociedade hoje cada vez mais tem esse desafio, né, em que as pessoas vão se tornando refém de uma zona de conforto, elas têm muito pouca disposição, né, de servir e até muitas famílias, se os seus filhos, por exemplo, resolvem tomar uma decisão assim, alguns pais vão estar preocupados, achando que a zona de conforto deve ser preferida. Bom, quero agradecer você de coração, obrigado muito a Suzy aí por estar organizando, né, é muito importante destacar que esse mês aí, BNU vai estar, né, toda quarta-feira fazendo lives, também nas nossas celebrações, focando, né, na questão da missão e a gente quer convidar todos que estão em sintonia a orarem pelo projeto aí do Zé da Água no Piauí, a se voluntariarem, né, numa próxima oportunidade para visitar, para conhecer e também para fazer todo o esforço para, de alguma maneira, ajudar, beneficiar para que aquela gente querida lá do interior do Piauí, de Betânia, né, seja abençoado aí com sinal da graça de Deus e conhecendo o evangelho extraordinário de Cristo Jesus, tá? Suzy, alguma última palavra antes da gente fechar com oração e que você quer falar alguma coisa mais? Eu acho que já fiz, né, o desafio, né, o Zé já não é mais o José Carlos, né, é o Zé da Água, ninguém mais lembra, né, e que continue assim, Deus abençoe muito o seu trabalho aí. Vamos orar. Muito obrigado, amém, muito obrigado, pessoal, vamos orar. Vamos orar, então? Eu, então, encerro com uma palavra de oração aí e a gente pedindo que Deus abençoe. Vamos terminar, então. Deus bondoso, pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do nosso querido irmão, Zé da Água, obrigado por tudo que o senhor fez nesses mais de dez anos lá em Betânia, do Piauí, pedimos a tua bênção multiplicada, a tua graça, o poder do teu espírito, agora a tua mão de proteção especial sobre a cidade nesse momento da pandemia, obrigado pelo trabalho da Suzy também na área de missão, trabalho na IBNU, e eu peço a tua mão especial sobre José, sua esposa má, família, e ó Deus, tudo que está sendo plantado, que de fato venha multiplicar para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado pelo envolvimento e esforço da IBNU e ajuda-nos para trabalharmos em sintonia para que os recursos voltados para o crescimento do teu reino se tornem realidade. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te adoramos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Ok, obrigado, Zé, Deus abençoe. Suzy. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Suzy. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado, Jonatas, que esteve nos bastidores mantendo todo o funcionamento da nossa live. Obrigado, um abraço a todos, muito boa noite. Amém. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.